dezembro é uma data que tu tem que deixar tudo para trás, é assim que tem que interpretar o mês de dezembro é assim que tem que interpretar uma data que mexe com as emoções das pessoas, que mexe com a forma com que a gente vê o mundo uma das coisas interessantes que os romanos fizeram foi pegar essa mitologia, essa coisa pagã e trazer para uma cultura que a gente vive até hoje, que é o natal, o 25 de dezembro que para nós hoje tem um significado religioso, mas mais do que isso tem um significado de unir-se com a própria família o que é uma coisa muito importante, não há nada mais importante do que a família mas talvez mais importante ainda do que isso, é o fato de 25 de dezembro ser muito próximo ao final do ano e o ano ser uma troca de ciclo, entendermos isso como uma troca de ciclo e sempre no final do ano, nesse intervalo entre natal, estamos de barriga cheia das comidas do natal até o ano novo, pensando em como é que vamos seguir uma dieta, qual vai ser os planos para 2024 o que nós vamos fazer, e outra metade acha tudo isso uma grande besteira, uma grande piada só que eu acho que esse é o jeito errado de interpretar as coisas, acho que a gente tem que sim interpretar natal, interpretar essa virada como uma troca de ciclo mesmo, como um ato de renascer até a própria mitologia nórdica, em livros que trazem isso como espiritualidade fala muito sobre renascimento, na verdade é uma mitologia baseada em renascer, baseada em enxergar as coisas como ciclos inclusive esse canal todo, ele começou falando sobre a importância de entendermos os ciclos da nossa vida e que não é só de sete em sete anos que a gente troca de ciclo, mas sim, toda semana, toda troca de semana do domingo para segunda-feira é uma troca de ciclo, virou mesmo uma troca de ciclo mas o maior ciclo de todos é a troca do ano, isso sim, é uma grande troca de ciclo é um grande momento para nós resetarmos a nossa vida mas antes de eu seguir com o assunto do reset, do auto reset, não do grande reset, mas do auto reset deixa eu te falar, aqui embaixo, estou usando novamente a Insider aquela camiseta que não amassa, que não retém o suor aquela camiseta que como você pode ver, se molda ao corpo, e é a primeira que a gente pega na gaveta Insider está com 12% de desconto em todas as peças do site se você entrar por esse link aqui embaixo, pelo meu link, e colocar o cupom COPINI12 lá não tem só camisetas, não tem só camisetas pretas, cuercas também, outras coisas também clica no link aqui embaixo, acessa a loja da Insider, e usa o cupom COPINI12 vamos lá, vamos falar de renascimento, talvez um assunto um pouco repetitivo, mas quando as pessoas se sentem um pouco perdidas na vida quando elas se sentem assim, bugadas, ah COPINI, eu tenho a sensação de que eu estou fazendo esforço eu não estou parado, eu não estou estagnado, não estou trancado dentro do meu próprio quarto eu estou fazendo alguma coisa, mas eu sinto que eu não estou fluindo, eu não estou crescendo é a sensação de areia movediça, todo mundo tem disso, mas quando você para para observar a rotina do cidadão o cidadão ele acorda tarde, ele trabalha, se esforça com certeza, ele faz tudo que tem que ser feito mas gasta algumas horas do dia, scrollando, vendo lixo, e se sente com a cabeça cansada, cansa de ver tanto conteúdo lixo tanta coisa desnecessária, não consegue ler um livro, não tem concentração, não tem inspiração, não tem criatividade não consegue fazer nada, se sente cansado, se sente preso, e aí, obviamente, é de mal a pior porque naturalmente, a energia da pessoa, ela vai diminuindo ao longo da vida, e as pessoas que caem nisso são as pessoas que já estão um pouco mais cansadas, já passaram dos 25 anos, não os mais jovens e são exatamente essas que precisam estar numa fase de ascensão de pensar em fazer dinheiro, de pensar em crescer, e de olhar para o seu redor e pensar putz, eu me conformo com isso que eu tenho eu estou com 30 anos, e o máximo que eu tenho no meu nome é um celta nada contra o celta, mas tudo contra o conformismo tudo contra o fato de você não ter ambição de querer ser alguém maior, e querer ter mais coisas na sua vida quando você quer ter mais coisas, tem que ter um ponto de partida esse ponto de partida sempre será um alinhamento daquilo que você quer ser, com aquilo que você está sendo agora é você simplesmente, isso pode parecer TNL demais, eu já peço desculpas agora mas é você traçar um desenho na sua cabeça, de como você gostaria de estar, digamos assim e nesse desenho, você descrever para si mesmo, o quão rico você é o quão educado, polido, inteligente você é como que você está se vestindo, como está a sua forma física, quem está do seu lado que tipo de mulher está ao seu lado, onde você mora se não quer mais morar num bairro ruim, agora quer morar num condomínio, mesmo que na tua cabeça vai estipulando isso, vai desenhando isso tecnicamente isso se chama life design, mas isso não para por aí em um segundo momento, você vai fazer o que? você vai simplesmente começar a se perguntar, como que o meu eu do futuro se comporta como que o meu eu do futuro faz? sabe, o meu eu do futuro consegue manter essa vida de empresário, talvez acordando às 10 horas da manhã e ficando ocioso e gastando 4, 5 horas por dia, aqui, rodando estatisticamente, o brasileiro gasta 3 horas e meia por dia, rodando as redes sociais não é vendo vídeos úteis, não é, rodando aqui, estatística, tá? posteriormente, cabe a você desenvolver um certo prazer por fazer coisas difíceis eu estou num momento de vida onde eu estou fazendo uma coisa difícil, claro que não é isso mas alguns planos, algumas coisas novas que eu estou fazendo, que eu considero ser uma coisa difícil para mim nesse momento é uma coisa que eu não precisava para agora, é uma coisa que não vai fazer falta se eu não fizer e eu estou fazendo, eu aceitei um desafio pelo simples fato de gostar de fazer coisas difíceis então eu acho isso crucial também na vida, principalmente nessa virada de ano de tu dizer para si mesmo putz, eu amo fazer coisas difíceis, eu amo traçar planos que envolvam coisas difíceis ame fazer coisas difíceis, ame ser estratégico, ame se desafiar, ame assumir desafios que envolvam crescimento profissional, que envolvam empreendimentos, que envolvam ganhar mais dinheiro que envolvam tirar a peça daqui, colocar aqui, mexer, falar com pessoas, influenciar pessoas e se sentir cada vez mais foda por isso ame fazer coisas difíceis eu acho que é só assim que nós conseguimos interpretar um renascimento para 2024 todo mundo vem aqui e fala sobre, putz, vamos traçar metas agora beleza, isso é o que todo mundo fala, talvez metas você já esteja cansado e desde que você se conhece por gente e você vê os canais aqui falando sobre metas para 2024 mas é muito mais importante voltar a sua atenção para um auto reset para um renascimento, para um anulamento de quem você é agora para uma construção decidida, de quem você vai ser a partir de agora a partir de agora até quando? até o final de 2024, porque em 2025 você se reformula mais uma vez e te torna uma pessoa ainda mais foda de acordo com o que as circunstâncias estão pedindo que circunstâncias são essas? as circunstâncias que você desenhou no seu life design que você estipulou para si mesmo, aquilo que você quer ser daqui exatamente um ano esse é o meu conselho para todas as pessoas que estão nesse clima natalino final de ano, que estão curtindo o natal agora e que estão pensando como é que vai ser 2024? será que vai ser um ano difícil? olha, politicamente, o nosso país, não sei o que, talvez seja mas com relação ao indivíduo, ao individual, como é que vai ser? olha, 70, 90% está na tua mão os outros que sobrar aí, vai depender da fraqueza de cada um está na mão do outro, está na mão do todo do sistema mas você sempre será a maioria sobre si mesmo resete-se para em 2024 crescer como alguém ainda maior e ame o desafio, ame fazer coisas difíceis antes de finalizar o vídeo, quero dizer que a black box está aberta até a virada do ano e para nós crescer e isso realmente dar certo, nós precisamos de duas coisas uma delas, eu já falei aqui, é você ter claro o seu propósito é traçar um propósito, saber para onde está indo, para não errar o caminho, não gastar tempo a segunda, são as ferramentas, as placas no caminho a Alphalife, ela traz todas essas ferramentas Copini, qual que é melhor? é o life design? é o manual do não sei o que? é o lover? não sei o que? cara, depende do que você está precisando no momento só que o black box, ele te entrega tudo de uma vez só tudo que eu já produzi e tudo que eu ainda vou produzir em 2024 por um valor extremamente ridículo, como você já viu e o black box esse ano, traz ainda consigo o bônus do maquiavelismo, que é a parte de manipulação poder, mecanismos de poder, as leis do poder, 48 leis do poder, a arte da guerra mas no final do ano, quero te dar duas coisas a mais chamadas soft skills, que é o que as empresas procuram nas pessoas para contratá-las e pagarem mais para elas soft skills, comunicação, mas soft skills e para finalizar, um negócio chamado prosperidade judaica um curso construído para a Alphalife, baseado nos preceitos judaicos da prosperidade e da riqueza entregue totalmente gratuito para os alunos da Alphalife e do black box você precisa entrar no black box agora, para garantir o seu acesso depois do final do ano, não tem mais como, um abraço